A meritocracia. O reconhecimento ao merecedor. O tema merecedor nos leva a refletir sobre a importância de reconhecer e valorizar aqueles que alcançam resultados e conquistas por mérito próprio. É a ideia de que cada indivíduo colhe os frutos do seu esforço, dedicação e talento. A meritocracia nos convida a promover um ambiente em que as oportunidades sejam igualmente acessíveis a todos, independentemente de sua origem social, gênero ou raça. É reconhecer que cada pessoa tem a capacidade de se desenvolver e contribuir de maneira significativa para a sociedade. Valorizar e apreciar o merecedor é reconhecer que o sucesso não vem apenas por sorte ou privilégios, mas sim pelo esforço individual e habilidades desenvolvidas ao longo do tempo. É encorajar o autodesenvolvimento, a educação e a formação contínua. Compartilhar o reconhecimento ao merecedor com os outros também nos inspira e motiva. Ao valorizarmos e celebrarmos as conquistas dos demais, estamos promovendo uma cultura de reconhecimento e incentivo ao mérito. Em resumo, o tema merecedor nos convida a valorizar e apreciar a meritocracia, reconhecendo e incentivando o esforço individual e as conquistas alcançadas por mérito próprio. Que possamos promover um ambiente em que cada indivíduo tenha a oportunidade de demonstrar seu potencial e ser reconhecido pelo seu mérito. Legenda Adriana Zanotto